Aquele é o Sr. Big? Não! E aquele é ele? Não! Acho que é esse! Fica quieta, fica quieta, fica quieta! Sr. Big, senhor, foi apenas um mal entendido... Foi apenas um mal entendido... Veio sem avisar, Nudim, que minha filha vai se casar... Não, nem queríamos estar aqui, então... O problema é que eu não sabia que o carro era seu, muito menos que era casamento da sua filha... Confiei em você, Nicky... Abri as portas na minha casa... Nós comemos juntos... A nuna fez até um canole... E como é que você me retribui? Um tapete... Feito de pelo de gambá... De gambá podre... Foi um desrespeito comigo... Foi um desrespeito com a minha nuna... Que eu enterrei naquele tapete fedorento... Eu falei pra você nunca mais aparecer por aqui... E olha você... Metendo o bedelho com essa... É fevereiro, carnaval... Pra que fantasia?